You, 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 going no matter where you be Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos É que nóis tá, tirando onda, vai viajar Da Copacabana, minha palavra de homem, é meu investimento Cordão de ouro, pregadão no peito É que nóis tá, tirando onda, vai viajar Da Copacabana, minha palavra de homem, é meu investimento Cordão de ouro, pregadão no peito You, 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 going no matter where you be DJ Wilton na produção O mínimo nóis leva, umas quinze novinha Sou cachorro louco, minha vida é ousadia Dança a Davi na pista, bora acelerar Picadilha monstra, dez mil pra torrar Dinheiro faz dinheiro, cueca o que se morde Nós tem fé em Deus, e tá cada vez mais forte No final de semana, eu fico sem juízo Vê as menina dançando até o chão, muito tudo isso Livre, leve e solto, assim nós vai pra rua Meu nome é rosa de hoje, ninguém me segura É que nóis tá, tirando onda, vai viajar Da Copacabana, minha palavra de homem, é meu investimento Um cordão de ouro, pregadão no peito É que nóis tá, tirando onda, vai viajar Da Copacabana, minha palavra de homem, é meu investimento Um cordão de ouro, pregadão no peito No mínimo, nós leva umas quinze novinhas Cinco pro DJ, e as vezes que sobra é minha Fica de verdade, baile na zona sul Pra mina, tu traz champanhe, pra nós o uísque é de burro Que hoje eu tô sem responsabilidade No pulso eu vou de Armand, no mil pé vou de Nike Relojão de ouro, as meninas chonam E se apaixonam, passa por mim, abandona É que nóis tá, tirando onda, vai viajar Da Copacabana, minha palavra de homem, é meu investimento Um cordão de ouro, pregadão no peito É que nóis tá, tirando onda, vai viajar Da Copacabana, minha palavra de homem, é meu investimento Um cordão de ouro, pregadão no peito Negadão no peito You going no matter where you be Sou sujeito homem, meu pai sempre falava Se levar um couro na rua, vai levar o drucor em casa Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com.br Barra paulo ponto amorinho oficial Tchau 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 Tchau